Gente, na corrida ao governo do Estado, mais um pré-candidato coloca seu nome em direção às urnas de outubro. Amanhã em Chapecó, o deputado Gelson Merizio participa de um importante evento do PSD, com a presença de lideranças de partidos aliados que estão apostando na sua candidatura. Merizio, nesse momento, está nos estúdios da RIC em Chapecó. Eu vou conversar com ele. Boa noite, deputado. Bom ver o senhor. Deputado, me responda... Boa noite, Paulo. Por favor, me responda o seguinte, eu já vou direto na pergunta, porque a gente tem um pequeno delay daqui até Chapecó, Chapecó é longe, né? Então, eu vou direto na pergunta, querendo saber do senhor o seguinte. Com o seu nome referendado em agosto ao governo do Estado, eu lhe pergunto como o senhor pretende convencer um eleitor hoje indignado com a classe política? Primeiro, falando a verdade. Entendo que este momento é o momento de dizer o que pode ser feito, da forma que vai ser feito e quando vai ser feito. Segundo, é estabelecendo prioridades claras. Para mim, a grande prioridade de Santa Catarina é segurança pública. Prioridade sem recurso é discurso. Por isso, temos que mostrar claramente de onde virão os recursos e mostrar também quando e como faremos, trazendo mais 5 mil policiais, medicina e tecnologia e melhorando a gestão de forma que tenhamos um Estado efetivamente seguro. Isso é o que o eleitor quer, clareza e verdade. O senhor falou que sem recurso é discurso. É uma frase bem forte. Agora, o Estado sempre está reclamando da falta de recursos. A gente está ouvindo agora do atual governador as dificuldades que vem enfrentando com a falta de recursos. Buscar dinheiro aonde, deputado? Primeiro, fazendo uma transformação de um modelo que vem sendo executado no Estado nos últimos 40 anos e agora terminou este modelo. Nós temos que fazer um rompimento com o passado, extinguindo todas as regionais, diminuindo drasticamente o processo intermediário e administrativo. Eu tenho dito que um servidor administrativo é um policial a menos na rua, é um médico a menos no posto de saúde. Fazer uma profunda transformação de modelo, radical, forte, dura, discutida com a população no período eleitoral, é que vai dar ao condutor do governo do Partido de Janeiro a legitimidade para fazer aquilo que está propondo. O senhor amanhã nesse evento vai ter a presença de 10, no mínimo 10 partidos que estão apoiando o seu nome desde o início. O senhor chegando ao governo do Estado, 10 partidos, como é que vai acomodar todo mundo no governo, será que não vai ser a mesma coisa de sempre? Olha, o novo é fazer de forma diferente. Desde a primeira conversa com os partidos nós deixamos claro que acabou a geografia das urnas, acabou a indicação pelo resultado da eleição, até porque não terão mais cargos para serem indicados. Dos 1.400 cargos comissionados nós vamos extinguir 1.200. 200 apenas remanescerão. Os partidos que estão conosco e que estarão conosco sabem disso e é legítimo que se faça antes da eleição este comunicado. Quem participar conosco da eleição saberá que o novo modelo vai ser implementado a partir de janeiro e, por concordarem com ele, estarão conosco na eleição. Deputado, não tem volta, né? Governo do Estado direto, é isso? Olha, nós temos que respeitar quem pensa de forma diferente. O nosso trabalho é feito numa linha reta, clara, e eu tenho certeza que a partir de amanhã, com mais de 10 mil pessoas, com mais de 100 prefeitos, com a região abraçando e o Estado compreendendo que nós podemos significar o rompimento de um modelo, o início de um novo, eu acredito que a partir de segunda-feira nós possamos iniciar, de fato, uma candidatura ao governo pensando em servir bem o Estado de Santa Catarina. Então, vamos lá, vamos lá.